Música Deixando de história, hoje eu vou falar para vocês como que se fabrica esse tanque de combustível aqui, certo? Esse tanque de combustível eu fiz ele com latas de spray de tinta. É possível fazer esse tanque utilizando essas latas de spray aqui, não vou mostrar a marca não. Já mostrei então, dane-se. Olha aí, certo? Esse aqui é um tanque que eu já fiz, eu retirei a tampa do fundo da lata e coloquei uma outra tampa de PVC, meio arredondada. E esse aqui eu ainda não fiz acabamento, mas eu estou aqui com a escada dele e a escada que a gente vai colar depois. Depois eu já tenho também um suporte aqui, onde eu vou instalar essas escadas, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui na banca agora como que eu fiz esses suportes e essa escada aqui. Claro que essa escada aqui eu fiz ela com uma máquina CNC. Você não precisa necessariamente ter uma CNC para fazer essa escada. Você pode usar telas de elemento filtrante de ar de caminhão ou de motor e retirar a tela dali. Ou simplesmente colar uma pranchinha sem ter desenho nenhum e colar uma lixa por cima. Mas se você quiser fazer ele bem legal, você também pode fazer furos com a broca, fazer furinhos. Esse aqui eu fiz a furação bilongada, ela é rasgada de forma linear, então é bem mais difícil de você fazer isso de forma manual. É praticamente impossível ficar com essa precisão. Eu não vou duvidar da capacidade de alguns, eu por exemplo não consigo. Mas é o que eu aprendi também no decorrer da minha história com as miniaturas. Eu criei a minha própria máquina de CNC e os meus próprios desenhos são eu mesmo que faço. Então eu crio, edito, modifico e corto do jeito que eu quero aqui na minha máquina. Esse aqui também eu cortei na CNC e tudo isso é desenhado. E o desenho é uma parte muito importante da miniatura e é o que eu mostro com bastante detalhes dentro do nosso curso. Eu ensino como você desenhar e o dia que você puder ter contato com a máquina CNC, o teu projeto já vai ter uma alavanca de ganho de tempo enorme. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui na banca agora como que eu fiz aqui esses detalhes, né? E como que está ficando essa miniatura aqui, beleza? Bom pessoal, para vocês ficarem mais à vontade e se sentirem em casa, eu vou servir um café porque eu sou um bom brasileiro. E como um bom brasileiro eu gosto de café. Eu também gosto de tomar uma cerveja de vez em quando, mas eu tomo pouca cerveja, tá? Adoro a cerveja, mas é pouquinho. Então se eu tomar uma garrafa de cerveja eu já fico meio tapadão. Bom? Obrigado por vocês estarem aqui na minha companhia. E hoje eu quero mostrar para vocês como que eu fiz aqui o tanque. Eu já falei para vocês que eu fiz isso daqui na CNC, mas você pode fazer de outras maneiras. Pode fazer furando com a broca, pode fazer tampado e colar uma lixa por cima depois, né? E são muitas as formas. Esse tanque aqui, ó, é igual, esse que já está pronto aqui, é igual a esse. Só que aqui ele já está parafusado no chassis, né? E esse chassis é aquele do Mac que eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Só que eu já pintei ele de preto. O diferencial dele é funcional, ó, para vocês verem. Todos esses detalhes, né, já estão disponíveis dentro do nosso curso Arte dos Mini Trucks. Como que fabrica o diferencial, como que faz os moldes, como que faz esse chassis aqui. Então, esse tanque eu vou compartilhar com vocês hoje. Esse suporte eu cortei também na CNC, mas você não precisa necessariamente fazer desta maneira. A ideia desse suporte é que ele vai encaixar aqui, né, e a outra parte mais ou menos aqui. De forma que ele tem essa espera aqui, ó, para colar as escadas. Então, é bem simples mesmo, entendeu? Essas esperas é só para a gente poder ensalar as escadas. Ele tem um outro suporte que vai no meio, que eu não sei onde é que está. Você pegou, meu filho? Não, né? Mas eu tenho quase certeza que você pegou. Ah, pegou não, desculpa, está aqui, papai. Esse aqui é o do meio. E aqui, ó, a gente vai parafusar ele. Como eu já deixei os furos prontos aqui de antemão, né, já está, os furos já estão na espera, né? Então, é somente parafusar ele aqui, né, e depois colar as escadas. Caminhão de americano, eles são atravessados, tá? É tudo diferente. No geral, é um caminhão, mas é meio um pouquinho, é tanto quanto, é tanto quanto diferente do que eu estou acostumado a fazer nos caminhões brasileiros. Esse suporte aqui, por garantia, a gente pode dar um ponto de cola. E agora a gente cola as escadas. Colhando assim, parece que não vai sair nada daqui, né? Mas depois de prontinho, vai ficar exatamente igual a esse aqui, ó. É, um tanque bem bacana mesmo. E claro que pode ser incrementado com mais acessórios. A boca do tanque para abastecimento, né, as mangueirinhas de conexão para simular ali o nível de óleo, né? As mangueirinhas que vão sugar e a mangueira de retorno. Então, dá para fazer bastante coisa aqui para incrementar esse tanque, né? Mas por hora, é isso daí, de forma bem simples. Agora nós vamos retirar para fazer acabamento e pintura. Eu utilizei o spray cromo. Eu achei que estava gravando e não estava. Aí, acabei perdendo a parte da filmagem onde eu estava pintando. Mas, aqui eu vou mostrar para vocês por baixo, um pouquinho aqui, ó. É, que eu ainda não pintei. Mas o spray é esse aqui, ó. Ele é cromo, né? É metálico. E nós vamos pintar com ele mesmo. E já pinta a unha também, que vai ficar top. Com essa pintura aqui, ninguém tem esse esmalte. E já pinta a unha também. Então, aqui eu pintei, já instalei o tanque. Para vocês verem como que ficou. Aqui, ó. Eu já instalei o servo da direção. Então, no caso desse caminhão, ele tem os reservatórios de ar. Abaixo, isso aqui é como se fosse a bateria, né? Do caminhão. No caso do Mac, é um reservatório só. Como eu tinha esses dois aqui, eu já coloquei. Mas, como o caminhão americano, eles não se apegam muito a padrão. Geralmente, tudo é personalizado. Então, eu fiz dessa maneira aí. O capô, ele vai aqui, ó. E a cabine vai aqui. Então, essa aí é a ideia. E é assim que está ficando o nosso trabalho, por enquanto. Aqui, as jumelas ficaram na parte dianteira. Articulação, né? As jumelas eu instalei aqui. Porque na parte de trás teve o problema do adiantamento do eixo. Então, temos o feixe de mola. Articulação. E aqui a parte da suspensão traseira. Da molejo traseira, né? Eu já pintei. E é isso aí. Depois, é só colocar aqui os pneus. Já está pronto para parafusar. Colocar, parafusar os pneus aqui. Acabar de pintar o chassis, que eu pintei só para não enferrujar, né? Tirei a ferrugem, mas depois a gente vai ter que dar uma outra mão de tinta no chassis. Então... Tá aí. E aí E aí E é isso aí Beleza gente? Então até a próxima aula Muito obrigado